É mais uma do GG Ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele Já bloqueou do zap, já excluiu do pace Não soube cuidar, maior vacilão Ela tá solteira na pista, voltou pro paredão E ele querendo voltar, falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Só nos rolê, fazendo essa dancinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha Só na sentadinha, com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha E ela cansou de sofrer, não quer mais saber dele Já bloqueou do zap, já excluiu do face Não soube cuidar, maior vacilão Ela tá solteira na pista, voltou pro paredão E ele querendo voltar, falando até de casamento Mas ela prefere ficar sozinha Só nos rolê, fazendo essa dancinha Só na sentadinha, só na sentadinha Com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha 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 Vem no palacinho, com o GG Chama, chama, anandoa, anandoa Com a mãozinha no joelho, empinando essa bundinha